Olha o barulho na casa Olha o barulho na casa Tá fazendo barulho na casa Tá fazendo barulho na casa Tá fazendo barulho Alguém tá batendo na porta É você satanás Alguém tá batendo na porta Olá Marilene Calma agora que eu entendi Que eu peguei foi o jeito da coisa Agora que eu entendi Que eu peguei foi o jeito da coisa Tá bom Agora que eu entendi Que eu peguei foi o jeito da coisa Agora que eu entendi O bicho tá lá fora A gente não pode abrir a porta Agora que eu entendi Que foi o jeito da coisa Que eu peguei cara Ah mas agora tudo faz sentido Ah não cara Quando eu estudei Eu não poderia ter ido pra porta O bichinho ele é meu amigo cara Ele quer só dar bracinhos e beijos Eu don't judge Ele tava no Reddit Procurando algum Tá tá bom Entendi Blá 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 Pega pega A gente vai fazer rápido agora É speedrun Agora que eu entendi o jogo É speedrun Tá bom Acordei acordei Tá bom Desliga Desliga aqui Agora no modo speedrun Levantei da cama São 8 da manhã A gente vai receber aquela pancada de mensagens E a gente só precisa pegar a lasanha A lasanha é pra quê? Pra comer Porque logo Lógico É de manhã É de manhã Todo mundo come lasanha Pra já Pra acabar com a dieta calórica Já pra encher Entupir A ver ali A mãe dele falou assim Filho Tem lasanha pra você Eu saí e deixei você com o capeta na casa Mas tem lasanha pra você comer Vou trazer Aí a namoradinha que ele tá mandando mensagem aqui Esse aqui Ele tá tentando trazer pro Pra jogar Free Fire em casa sozinho Enquanto a mãe dele saiu Ai meus parentes estão Fora essa noite Que tal você vir aqui jogar um Mario Kart comigo Ai Eu You know Ai I let you say Não Você sabe Eu queria Você sabe Ok Josh Tu Mas eu tenho um compromisso com a Dude Compromisso com o Dude Mas have plans A gente tem planos pra essa noite A gente não quer ficar com o nerdola Que tá com o capeta em casa Comendo sobrevivendo a base de lasanha Então se vocês não querem Obrigado A noite é minha Tá Eu irei Fazer a melhor noite Que esse universo já viu Se ela não quis vir jogar Mario Kart comigo Eu jogo Mario Kart com outra Tá Que novia que não quis vir jogar Mario Kart comigo Eu chamo outra pra jogar Mario Kart O mundo não gira só em torno de você não Eu tenho outras pra chamar aqui Pra jogar Mario Kart Tá bom Tá bom A parada é só vir aqui e comer a lasanha Tá bom Eu não gosto de merendar Tá Liga a TV Come a lasanha Vai Come a lasanha Assiste uma TV aí Coisa rápida Muda esse canal aí Que você tá vendo o filme da Do Saramandaia Da novela das nove Agora eu estou me sentindo Satisfeito Eu irei dormir Tá bom Só que quando ele vai dormir Essa aqui é a brisa Tem uma coisa que tá rondando A casa dele E aí chega a mensagem Da Menzon Que recusou a gente O nosso passeio De Mario Kart Não responde mais a Menzon não Tô escutando alguma coisa aqui Eu tô escutando alguma coisa aqui A porta tá fechada A porta tá aberta A porta tá aberta Fecha a porta Seu inútil Fecha todas as portas Vê se todas as portas Estão fechadas Fecha todas as portas Porque tem alguma coisa Rondando aqui E eu sinto o cheiro De carniça Cara eu tenho medo Só dessa porta aqui Fecha 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 Tranca 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 Tá bom Tá bom Cara sempre que eu tô subindo essa escada Parece que pesa Esse cara bebeu a cachaça Tá tem quatro Ó amazing I'm sorry Miles I'm sorry Miles See you tomorrow Tá bom cara Deixa ela pra lá mano Amanhã você se resolve Ela tá falando basicamente Que nós Estamos conversando Of men Somente Justin Came up But you got it Come Mas você pode chamar A Jessica Amanhã I'm sorry Miles I got it tomorrow Don't forget Se você não quis vir jogar Mario Kart Tinha regado a lasanha Hoje Tem quem queira Tá bom Eu vou fazer minha tarefinha E vou dormir Tá Faz a tarefinha aí E vai dormir Tá bom Agora eu tô manjando do jogo Agora eu tô manjando do jogo Calma calabresa Ô mano Isso aqui ó É meia noite Isso aqui é meio dia 38 Ou é meia noite 38 Tá bom A gente acabou de Ter uma experiência Meio ruim né Que a gente foi ali na porta A gente já sabe Que não pode vir na porta Que o bicho papão tá lá Então eu vou fazer o que Eu vou bater uma baita De uma soneca Mãe A mãe me mandou mensagem Don't Não saia No stay Let's kill kids Não esqueça De buscar as Que você Kids You should from Mr. Paul at this time Alguém sabe o que ele falou aqui mano Meu Deus Mas eu sou analfabeto Do inglês cara Eu sei que ela tá Falando alguma coisa Se ela perguntou Falou da lasanha Ele falou legal Aí ela falou alguma coisa Cadê o Chaves aí Que tava traduzindo Sim Isso mesmo Olha a cortina da janela Antes de abrir Tá O Chaves tá no chat aí Me ajudando cara Meu Deus Até eu botar no tradutor O bicho já me pegou Pelas cuecas Pelas costas Ai Uma e dezesseis da manhã Cara Eu tenho medo Desses jogos Ó Agora que começa Olha o barulho Olha o barulho Buscar as crianças Que hora Que vamos ter que buscar As crianças Hora cara Tem alguma coisa Batendo cara Tem alguma coisa Batendo na janela Cara Lazareno Sai daí Sai daí Bicho Sai daí Cara Acende a luz O animal Não Não abre Não abre a janela Não importa Ele tá ali Ele tá ali Tá bom Tá e o que eu tenho que fazer agora O que que eu tenho que fazer Na janela lá de baixo Viu Larga essa casa E vai morar na rua Ele tá batendo na porta Esse lazarento Cara O que que eu faço Eu ligo Ligo Chama Chama Liga Liga Pega o telefone Pega o telefone Caraca Ele entrou na casa 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 Eu tô sentindo ele aqui Dorme seu mula Por que que você não volta a dormir Deixa o bicho lá fora Tá A mãe A mãe dele só falou Dos negócios A Maison não tá nem aí Eu tô sozinho Em casa E o negócio tá na janela Menor Cara Se a gente ficar trancado Dentro de casa Nada vai acontecer Posso voltar a dormir Aí Red Eu tenho que tomar água Mas é um mula Mesmo um filme de terror Você nunca toma água Rega número um Seu animal Dorme com sede Não vai lá embaixo Seu mula Cadê o copo Pega o copo Então seu mula Pega a água Cara Parece que ele tem que tomar água Cara E agora E agora E agora Me dá água Toma essa porcaria Dessa água E vai embora Seu burro Tá bom Ai Aguinha tomada Olha o Naruto Chegou na live aí Naruto Uzumaki Desde criança Eu fui marcado Mãe mandou uma imagem É você na porta Ah Meu Deus do céu Tem alguém Não sou eu Não sou eu Não sou eu Desgraça Não sou eu Meu Deus A minha mãe Mandou mensagem Perguntando se é eu E a minha mãe Tá lá do outro lado O que você tá fazendo aí Mãe Vem pra casa Mãe Agora Lascou Agora lascou Ai Eu tô debaixo da cama Corre 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 Que você vai tomar os Ai mano Se eu ficar debaixo da cama É pior eu acho Por que que eu tava Debaixo da cama Que horas que agora 1h16 Cara Tá E o que que eu tenho que fazer Vou estudar Seja homem Rapaz Seja homem E resolva A situação Se tem alguém lá fora Você chama a polícia Ai Preciso chamar a polícia Tem alguém suviando aqui dentro Cara A mãe A mãe A mãe A mãe Mãe Socorro Mãe Paula senta em mim Paula senta em mim Que isso cara Paula senta em mim Say the risby creepy To the windows Não olha Say the Say the Do bring creepy windows Nós falamos É Você Crianças Look Ever Door Your kid Look Ever Feche todas as portas Não Abra as portas Não Matter What Don't Reduce Ai meu Deus do céu Agora que eu não entendi Meu amor Agora que eu quero ver Minha mãe me deu Tá ali o coisa ruim Menor E agora que eu faço Eu vou embora Ele tá na porta da frente Esse miserável Pô Agora lascou Rapaziada Não vai na sala Ô irmão Ô irmão Classificação do brasileiro Você quer ver o brasileirão? Cara Que que você quer Meu irmão Que que você quer Seu vagabundo É um bêbado É um bêbado Isso aí é um bêbado Vou jogar um linho de cachaça Lá pra ele Que ele vai embora Isso aí é um bêbado Eu vou voltar pro quarto Mano CH2 Underline Te mandou um real Segue EY E mano Se você não esquecer Manda uma mensagem Lá beleza Calma CH2 Meu Deus Cara Ah É só pra se esconder A gente nem dorme Get up Tá Que que a minha mãe Mandou fazer aqui Cara Eu sou um analfabeto Meu irmão Que susto Que que a minha mãe Mandou fazer Alguém sabe Cadê o Chaves Que tava no chat Traduzindo tudo Eu não sei o que eu faço Eu tô num estado Que eu não sei o que eu faço Eita Esse quarto Esse quarto tá trancado Esse lazarento Tá lá camperando Esse lazarento Não vai embora Será que ele tá aqui ainda? Irmão O que que você quer O que que você quer Seu safado Fala pra mim O que que você quer A Skip Fitbit O que que você quer Seu Ele saiu dali Ele saiu dali Ele saiu dali Ai meu Deus Ele vai vir atrás de mim Ele me viu Ele me viu Eu vou dormir Mãe Figas Ele tá dentro de casa Ele quebrou as coisas Esse maldito Quebrou as coisas Ele entrou em casa Ele tá dentro da minha casa Sai miserável Mãe Me ajuda Mãe Mãe O cara tá aqui Mãe O cara tá com pau A Paula não tá aqui A Paula não tá aqui O bicho tá aqui Ela chamou a polícia Não deve abrir a porta Se esconda Tá Deixa a polícia resolver Vou ficar aqui Debaixo dessa cama Polícia 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 A polícia chegou Obrigado Polícia Vocês são os melhores Obrigado Policiais Obrigado Policiais Obrigado É por isso que a polícia É importante A polícia está aí Obrigado Policiais Obrigado Policiais Obrigado Eu vou dar um abraço Nos policiais Obrigado Ele tava bem aqui Ele tava aqui Obrigado Policiais Obrigado 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 Acabou o jogo Jogão Que baita jogo Eu vou dar um abraço Eu vou dar um abraço